Você sabia que o Senac oferece um serviço gratuito que conecta profissionais alunos em busca de emprego às empresas com vagas abertas no mercado? A plataforma Rede de Carreiras também ajuda os candidatos a mandarem bem na hora de criar um currículo ou se prepararem para uma entrevista. É, não surpreende, né? Porque você não espera nada e de repente o Senac te encaminha para vários outros lugares que você nem imaginava que você ia passar. Ultimamente, quando você vai procurar, sempre tem que ter, ah, tem que trabalhar lá em não sei aonde, ah, é só domicílio. No Rede de Carreiras não, no Rede de Carreiras já especifica o qual a gente vai, para onde a gente vai. Qualificar e colocar no mercado pessoas qualificadas para que possa sempre estar prestando serviço de excelência, serviço de qualidade. Consegui uma ótima profissional, ela está comigo desde o início, otimizei o tempo e foi só sucesso. Agora que você também já conhece o Rede de Carreiras, bora fazer o seu cadastro na plataforma de forma gratuita e ter acesso a todos esses benefícios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.